Olá, humanidade! Assim é como está meu cabelo quando eu chego de trabalho de noite. Nem todos os dias eu gosto de lavar com shampoo, então neste dia optei por fazer um co-wash com o lama negra da Lola. Finalizei meu cabelo e fui dormir belíssima. Finalizei com esse creme UBUM da transição da seda, que ele tem um cheiro maravilhoso, um serinho de melão. E eu durmo com o cabelo molhado sem usar touca de cetim, pelo fato de que não tenho touca de cetim. Se você é deste time, deixe o seu like. Em outro dia eu estava com o cabelo cheio de gel, porque ele foi bem alinhadinho para o trabalho. E também para dar uma refrescada no couro cabeludo, lavei com esse shampoo da Inoa e condicionei com o condicionador em barra da Biobi. Depois daí fui dormir, né? Bom dia! Hoje seria o terceiro dia de cabelo e eu acabei de chegar do treino, fui treinada 5 e meia hoje. Então, como eu vou tomar café da manhã em casa, eu vou lavar meu cabelo e fazer uma hidratação rapidinha. Com esse pote aqui da Elmi, que eu adoro o cheirinho dele. Sempre falo para vocês que o cheiro dessa é uma máscara muito boa e dura bastante no cabelo. Para dar uma moldada, vou usar o sabão em barra. Sabão não, shampoo não. Esse aqui é da Biobi, ele tem um cheiro bem bom. E eu sinto bem que ele abre as cutículas do meu cabelo para receber entretenimento. Tchau! 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 Eu vou mais uma vez lavar meu cabelo Sim, eu lavo o cabelo várias vezes na semana Pelo fato de que eu ando bastante de ônibus E eu tenho medo do coronavírus Apliquei então essa máscara 3 em 1 Reconstrução, hidratação e nutrição da Ico Deixei de molho Depois eu vim fazer a minha finalização bem simplesinha Nem de lado pra não ser cringe Nem no meio pra ser geração Não sei mais ou menos Olá humanidade Olha só quem não gostava de volumão Que está aqui com um jubinho de leão E nem todos os cabelos estão finalizadinhos, definidinhos Tem uns mais assanhados Eu mesma Fiz assim Eu acho que eu posso chamar isso de introdução né Porque foram só 3 minutinhos E mostrando como é que eu geralmente cuido do meu cabelo na semana Eu estou completamente sem tempo Então a maioria das vezes eu só lavo meu cabelo pela noite E tento fazer uma hidratação rápida Geralmente nos finais de semana é que eu dou uma cuidada melhor Mas tenho que confessar que a preguiça Gente, todo tempo que eu tenho Eu me dedico a dormir Então o que eu pude fazer por mim nessa semana eu fiz Mas estou bem feliz Porque meu cabelo, apesar de aqui estar uma buchinha né Ele está com um aspecto legal Ele está macio, ele está brilhoso Ele está cheiroso, que é o que importa mesmo E eu queria deixar pra vocês aqui Uma coisinha que eu senti no fundo do meu coração pra dizer Porque eu sei que tem muita gente que me assiste Que as vezes não tem dinheiro pra comprar Um produto novo que saiu no mercado Mas tem muita vontade Faz aquela lista Ai, coisas que eu quero ter no meu banheiro Um hidratante da Lola Cosméticos Um reconstrutor de tal marca Um finalizador de tal marca Mas que quando a gente vai passar aquilo pra realidade financeira da gente Nem sempre dá certo Eu lembro que eu fazia muito isso no começo Quando eu fazia lista de coisas pra unhas Porque antes eu era viciada em pintar unha Ai, eu fazia lá top coat Gelzinho amolecedor de cutículas Sendo que no final das contas eu não conseguia comprar né Mas, tudo bem Porque os anos passaram E eu fui entendendo que eu não precisava daquilo Pra manter as unhas saudáveis Assim como você não precisa de nada que eu tenho Ou de nada que uma blogueira famosa Que recebe todos os produtos Que não compra quase nada Tem Porque a gente faz com aquilo que a gente pode E o feito Ele é melhor do que o perfeito E fazer com o que você tem É melhor ainda Porque você se sente muito mais útil Se você só tem ganho de fazer com receitinhas caseiras Invista Eu já falei aqui no canal Que eu não gosto muito de receitinhas caseiras Mas vá pela sua vontade mesmo Se você acredita Se você gosta Se você vê resultado Faça Você tem uma marca Que é muito apegada Que ela é meio carinha E que aí você precisa juntar um pouco mais de grana Deixar de comprar outros produtos de cabelo Pra comprar ela Faz teu investimento Você com certeza vai saber o que é melhor pra você O que é melhor pro seu cabelo E o que é melhor pra tua autoestima Hoje em dia eu tô tentando preservar muito mais Pela minha autoestima Do que por outras coisas Ainda assim Fico com o pé atrás Em determinadas situações Mas Eu sei que é assim que a gente vai vivendo De pouquinho Aprendendo Se ajudando E eu tenho vocês aqui Né? Pra me ajudarem A me erguer E Será que a gente consegue chegar 10 mil inscritos Até o final do ano Vou ter isso como meta Tô cheia de planos E projetos novos Pro canal Vai ter Algumas mudanças No passado Esse mês de julho E Eu tô muito feliz Que eu vou poder compartilhar Isso tudo com vocês Grande beijo Muito obrigada Por ter assistido até aqui E a gente se vê Nos próximos vídeos, tá? Tchau